FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 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 dinheiro e vice-versa só a gente jogando mesmo para sabendo essa é uma nova atualização é um ponto 0.7 saiu aí na play store né na manhã de hoje né eu trouxe o vídeo agora tarde porque eu fiquei sem internet por um tempo mas é isso aí galera qualquer coisa deixe nos comentários aí e curtiu se inscreva no canal deixa aquele like passe no nosso parceiro link na descrição então tamo junto valeu galera fiquem todos com Deus e fui